Terminou agora há pouco uma reunião na Advocacia-Geral da União com representantes das mineradoras responsáveis pelo acidente em Mariana para tratar das medidas de recuperação do meio ambiente. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, boa noite. Olá, boa noite, Renata. A reunião foi com representantes da AGU, do Ibama, Procuradores-Gerais dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, além das mineradoras Samaco, Vale e BHP. As ações de reparação serão implantadas por uma fundação que deve ser financiada pelas mineradoras. Devem ser desenvolvidos 38 programas, dos quais 19 serão conjuntos de ações socioambientais, que vão desde a dragagem dos rejeitos até a restauração florestal e a recuperação das nascentes. O ministro Luiz Inácio Adams disse que houve um avanço significativo na coordenação das ações. O acordo avançou muito positivamente e nós estamos em uma fase de afinação, a fase de tratamento que vai permitir, inclusive, nessa etapa agora, na próxima semana, também fazer não só o design, mas levar e trazer os parceiros que são essenciais, como o Ministério Público Federal e estaduais, que eu acredito que devem participar, que se fazem mais ativa nesse processo. Eu diria para vocês que, se é para dar uma opinião, eu diria que eu estou muito confiante que esse acordo vai sair. O nível de debate, o nível de entendimento que se estabeleceu, mostra que os atores, todos eles, estão em uma posição de convergência. Então, eu tenho... A nossa intenção é fechá-lo até a primeira semana de fevereiro, antes do Carnaval. Eu acho que nós não podemos esperar que o processo demore mais que isso. É, a estimativa é que as ações sejam realizadas em um período de até 10 anos. Renata. Obrigada pelas informações. Carolina, boa noite.